João de Deus Bom dia Bom dia Não é luz Só para o que está atalha à esconderia Não, não lhe Não acredita que não se não se apagasse Não, não vai estar subindo Que não acha que nem Um cachorro de esconderia Não dá E a resposta é usada Só que nem corrigir, bem-vindo, não é, não é, não é, não é?